Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Cláudia. Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando como receber seus amigos em casa, no Réveillon, sem gastar muito, com poucos utensílios, com dicas bem bacanas. E antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like pra você receber mais vídeos como este. Vamos pras dicas? Pessoal, todos esses itens que eu vou apresentar pra vocês, da nossa linda mesa de Réveillon, eu adquiri na Lojas Mel, e você também pode adquirir através do site Lojas Mel, WhatsApp, ou em qualquer uma das nossas lojas físicas. Eu escolhi esse balde, pra colocar aqui o meu espumante, na hora da virada. Eu escolhi essa taça, que você pode utilizar lá pra vinho, tanto pro rosê ou tinto. Você pode até usar pra decoração também. Lá tem outras opções de taças, pra outros tipos de bebidas. Eu escolhi esse lindo vaso, que você pode utilizar só com uma solitária ou montar um lindo arranjo. Ele é bem trabalhado, ele é super resistente. Aqui nós temos um suporte de vinho. Eu optei por essa cor pra ornar aqui com o tema que eu escolhi. Mas lá também vocês encontram outras cores, outros tamanhos, outros modelos. Aqui nós temos um suplá, pra ornar ou com o tema, conforme eu já falei. Mas lá você pode adquirir com outras estampas, com outros temas. Tem uma variedade incrível de cores e estampas. Eu escolhi também esse descanso de copo, que muitas pessoas conhecem também como as famosas bolachas, né? Tem aí uma variedade de cores. A nossa taça de água, super charmosa, super trabalhada, uma gracinha, muito fofa. Essas bolinhas, né? Que você deve ter em casa, né? Você pode aí complementar na tua decoração. A cestinha, pra você colocar aqui uns coenzinhos, as torradinhas. Aqui nós temos os nossos potinhos, né? Pra você colocar os nossos patezinhos. As espátulas, espátulas pro patez, pro queijo. O nosso suporte de guardanapos. Nosso abridor de vinhos. Lá também tem uma variedade incrível de modelos, cores. Tem um vídeo no canal que tá explicando tudo como que ele funciona. É só clicar lá no card que você vai conferir. E a nossa tábua de frios. Pensando nessa recepção mais informal, vamos dizer assim, apenas receber os amigos, algo mais descontraído, tomando um vinho. Nós pensamos num vinho, umas castanhas, queijo, um patezinho. E você também pode estar brincando aí com uma flor, montar um belo de um arranjo. Uma tábua de frios com castanhas, queijos, patezinhos. Detalhes que você vai acrescentando. Ou algum item que você tem em casa, né? De repente você tem alguma coisa que você, de repente, acha que é simples, que não vai ficar bacana. Mas você vai acrescentando, você vai incluindo. Neste caso aqui, eu optei por cores mais sóbrias. Por quê? Que o tema é Réveillon. O prata, o brilho, né? Cores mais sóbrias. Mas você pode usar a sua criatividade e ir na Lojas Mel, que lá você vai encontrar uma variedade incrível. Pessoal, esse foi o resultado da nossa linda mesa de Réveillon. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, amei. Deu pra ver que você pode fazer uma super mesa, uma recepção muito bacana, sem gastar muito, certo? Lembrando que todos esses itens você encontra na Lojas Mel, em nosso site ou em nosso WhatsApp. Deixe seu like, comenta e até o próximo vídeo.